Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta em Star Sector aqui no canal do Waka Segundo episódio pra vocês, eu vou continuar a série aqui, eu quero pelo menos mostrar um pouco aqui do conteúdo novo que tem no game pra vocês Se você gosta de Star Sector, já desce aí, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito Porque isso me ajuda demais a continuar o trabalho aqui, tá certo pessoal? Sem mais delongas, vamos pra jogatina Galera, no último episódio, nós paramos nesse ponto aqui Onde eu disse que nós iríamos fazer a decisão de ou explorar o restante dessas estrelas ou realmente ir embora Inclusive pessoal, pra ativar aqui uma coisa pra gente, deixa eu colocar Exploration aqui Justamente pra gente ver as estrelas que nós já exploramos, tá vendo? Então onde tem X quer dizer que são lugares ali onde nós exploramos completamente, tá? É isso, é assim que se lê o mapa E onde não tem X quer dizer que são lugares que nós nem passamos ainda por eles, tudo certo? Eu acho que nós podemos voltar sim, contudo, vale a pena passar nessa constelação aqui, por exemplo Só pra ver o que tá rolando lá, tá certo? Bom, vamos fazer essa abordagem aqui, que eu acho que a gente ganha mais, tá? Vamos fazer Jump Hyperspace aqui e let's, vamos Chegando aqui, vamos entrar, descer lá, ver se vai dar bom Mara que dê bom Aqui tem alguma coisa, eu vou soltar um scan aqui, mas aparentemente nada Nada, tá Cara, minha nave tá bem lenta Meu fuel ali tá bem lento Vou fazer server aqui, nada demais, ok Deixa eu ver se tem mais algum outro planeta Cara, que sistema terrível Um planetinha só, tá zoando Ahn Pra cá, pra cá, pra cá e pra cá Pode ser, vamos lá Vambora Chegamos aqui nesse aqui agora Aparentemente esse aqui nem planeta tem, cara Ah não, tem um lá do outro lado Vamos lá nele Não achei nada com scan Vamos lá do outro lado Meu Deus, cara, que constelação ruim aqui Tá bom, nada também demais Vamos agora no buraco negro e boa Chegando aqui no outro Chegamos Vamos dar o jump Cheguei aqui Aqui tem dois planetas somente Geralmente próximo ao buraco negro A gente encontra coisas Então eu vou chegar aqui perto do buraco negro Tá E vou soltar um scan aqui É, não é o caso agora, galera Esse cara aqui realmente não tem nada Que coisa, meu Deus do céu A gente tá com bastante azar, né Pelo menos tem esse planeta aqui pra escanear Vamos escanear ele Survei nele Nada demais Vamos lá no outro Gigante gasoso lá de baixo Vamos lá nele Vamos ver se a gente acha alguma coisa Aumentar a velocidade aqui um pouquinho Não vai demorar Cara, minha nave tá muito lenta Eu realmente tenho que dar um jeito nisso Survei Aqui tem ruínas Mas são ruínas scattered, né Então a gente não vai achar tanta coisa assim Fazer o savage É, realmente não achamos tanta coisa assim Mas tá ótimo Pelo menos já achamos Alguma coisa, né Eu vou soltar mais um scan aqui Só pra ter certeza Nada mesmo, galera Realmente nada Vamos pra próxima constelação aqui E let's go Chegando aqui agora, pessoal Vamos descer Vamos ver o que a gente acha aqui Opa Isso aqui é Ah, esqueci o nome desse tipo de estrela aqui Realmente esqueci Ah, como eu saí desse lado aqui Eu não quero ficar esperando pra sempre Eu vou atravessar a estrela Não faço isso em casa, tá Não faça isso em casa É péssima ideia Eu vou queimar um monte de De tranqueira ali Ah, eu não deveria ter atravessado Não tem nada aqui Ah, mandei mal Ah, galera Vamos embora Tô chegando aqui Tô chegando aqui num sistema Que parece que tem Que tem mais Mais planetas pra gente explorar Vamos descer Descemos Aqui tem dois planetas somente Vou soltar já uma sonda aqui Um sonar, né Um radar Aparentemente nada de muito interessante Pra esse rock metálico aqui Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa Nada nele Cadê o outro? Tá do outro lado ali Vamos lá E na parte de baixo ali também Eu quero soltar um scanner Pra ver se a gente pega alguma coisa Por enquanto, galera Nossa exploração tá bem Azarada, viu? Bem azarada Na minha play de teste Nessa altura aqui Eu já tinha achado Uma nave capital já Explorando Nada de muito interessante Vamos ver aqui embaixo Vou soltar um scanner aqui embaixo Geralmente pode ter coisas ali Próximas aos gates É, aparentemente realmente não tem nada Ok Dado essa situação Vamos simplesmente embora Vamos aqui pra madeira Aqui na verdade Let's vamos, galera Chegamos aqui em madeira Vamos vender algumas tranqueiras aqui Deixa eu ver se ele tem alguma Cara, que arma é essa? Esse aqui é novo Large missile Hum Esse cara aqui é novo É tipo um lança-míssel Que tem 100% de dano Em qualquer coisa Cara, que interessante Eu quero testar essa arma aqui Eu quero testar ela Eu vou comprar Ah, eu já tinha uma Ah, eu já tinha uma Então eu vou testar aquela ali Ok Já já eu testo Vamos ver aqui No mercado negro Se tem alguma coisa interessante Spear missile É um mod Isso aqui é um mod Praticamente Ah, obrigatório Pra se ter Tá É obrigatório Pra se ter Várias naves Vai usar Ó, dragon fire Torpedo também Isso aqui também é novo Tá vendo, galera Vamos testar ele também Tá Vamos testar ele também Um large torpedo aí Ok Ah, dito isso Eu quero vender essas tranqueiras Deixa eu ver se vale a pena A gente viajar pra vender Tá em caseirão Em Persian League Tá pagando bem É, sinceramente Eu não vou lá Vender isso aí não Isso aqui Aqui em madeira É um dos lugares Que paga melhor Ok Isso aqui Aqui não é um lugar Que tá pagando bem Ok Isso aqui Não é um lugar Que tá pagando bem E não é um lugar Que tá pagando mal Pra ser sincero Como os outros Estão todos longe A gente vende Essa tranqueira aqui Também já se livra Já se livra bastante Do cargo aqui Que a gente tava Carregando Né galera Isso aqui já dá uma aliviada Ok Dito isso Vamos no refit aqui Ah, primeiramente Eu quero vender essa nave Eu realmente não quero manter ela aqui não Bem baratinho Mas isso A gente vende ela aí Essa nave aqui Eu quero trocar justamente pelo Dragonfire Torpedo aqui Eu quero ver Como que esse cara funciona Pra ser muito sincero Tá Vamos colocar uma simulação aqui Vamos colocar contra Sei lá Uma Dessa aqui Você é o que? Você é suporte? Você é rocket? Não Rocket com certeza Não aguenta Talvez essa aqui eu aguente Ok Mano Vai brigar solo Eu quero que ela brigue solo Eu não quero Ficar controlando não Tá tão lento Ah Não tinha Não tinha o arco aqui Essa outra nave Com certeza Arrebenta Essa aqui Não tem Nem o que falar Não vai dar nem graça Ali galera Vamos colocar aqui Uma Eagle Vamos ver se vai Vamos ver se vai Eu quero ver ele atirando O míssel Pra ser sincero Quero ver como que esse míssel funciona Ah Ele ficou dando raio Cara Bem interessante Bem interessante O míssel sai E fica dando raio Tá vendo Ok 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 Agora eu quero testar o outro O Hydra Vamos ver como é que esse cara Funciona Vamos colocar aqui Uma Uma dessa Vamos ver como é que é Eu ainda acho que os outros mísseis São melhores Ele já tirou os mísseis Vamos ver como é que ela Estou enchendo o saco Ah Interessante Ok Interessante Mísseis Ele serve até como suporte Em naves de suporte Acho que faz sentido No meu caso Aqui A gente está precisando De poder de fogo Então a gente vai usar Esse aqui mesmo Tá certo Pessoal Estou chegando aqui em Nova Maxis Tá Porque eu vou comprar Vou fazer um pouco de comércio Opa Não Eu quero Conversar Cadê Mas já é que em Tulan Que eu preciso vir Pera aí What É Eu tenho que falar com essa estação Por algum motivo Eu não estou conseguindo falar Mas ela é aqui embaixo Você tem o curso pra ela Realmente não me lembrava Como ficava Galera Vamos negociar aqui Eles tem 600 Suprimentos aqui A um preço bem barato Comprei a 78 Tá vendo E eu posso vender isso Em Chalcedon Por exemplo Por 160 Então isso já vai me dar Um dinheiro aqui E além disso Um dos motivos De eu estar procurando também Eu quero achar uma navezinha aqui Que aumenta a minha velocidade Tá galera Por enquanto ainda não achei Geralmente a gente encontra ela Em gates maiores também Geralmente onde a gente vai encontrar Por enquanto aqui Eu não estou achando Tá E que velocidade é essa É uma velocidade Quando você está Voando De um lado pro outro mesmo Da galera Então é isso que eu estou tentando Achar aqui também Vamos conversar Aqui rapidinho Ok Vamos ver aqui Se a gente tem alguma coisa decente Aqui é 102 Cara 102 Ainda dá pra vender Isso aqui lá Em Kumari Kandan Por 160 É um bom valor Vamos comprar Deixa eu ver Se tem alguma coisa aqui Que está baratinha Aparentemente não Que vale a pena levar pra lá Nenhuma arma Exatamente me interessa Vamos aqui nas naves Ver se a gente acha A navezinha que eu quero Aqui tem uma fury Essa nave aqui É bem interessante Pra gente ter Principalmente em early game Early game Ela é muito boa Galera Está difícil Está difícil Ainda Ainda nada aqui Ok Vamos lá Em Shows Na verdade Deixa eu olhar Uma coisa aqui Outro lugar Lá em Aslan Está vendendo bem barato Um pouco mais De supply Vamos lá Para Aslan Agora nesse momento Aslan É exatamente aqui Geralmente É nesse lugar Aqui que se vende Baratinho Vamos pra lá agora E já já A gente vai vender Essas coisas Eu quero muito Achar essa nave Que eu estou falando Para vocês Para aumentar Meu burn Está vendo que aqui Está em 16 Ali diz respeito A minha velocidade Eu quero aumentar Meu burn Range aqui Principalmente para a gente Conseguir navegar mais rápido De um lado para o outro Vamos ver Ok galera Comprei mais supply Aqui Está vendo Estou pagando 62 mil Opa Eu vou pagar 68 Fiz Oh Deus Não vou conseguir comprar Obrigado Vou pagar 79 Aqui em cada unidade Então vamos comprar Isso aqui Vai valer a pena Vamos vender Esses caras aqui Está praticamente O preço máximo Então vale a pena Vender aqui também Por enquanto Tranquilo Eu poderia vender Essas armas Não é uma ideia Mas eu gosto de andar Com algumas Para quando a gente For refitar A nave Nossas próximas naves Que a gente conseguir E tudo mais Está valendo 400 aqui 600 em outros lugares Acho que não vale Muito a pena Dar uma olhada Nisso Aqui tem um Prometheus Que seria Uh tem uma Moura Aqui também Moura também Seria bem legal De se ter Mas Prometheus Também seria bem legal Mas por enquanto Não é minha prioridade Minha prioridade Realmente são as Navezinhas Elas chamam Ox Para a gente Andar mais rápido Achei que era Ela é bem parecida Com isso aqui Cerberus Wolf Kite Nada aqui Por enquanto Ok O que eu vou fazer Eu vou ir vender Um pouco disso aqui Lá em Kumari Kumari Kandan É bem longe Xão Cedão No Boa Dequi Path E a galera Lá pode me atacar Inclusive Então é uma aventura Bem arriscada Eu diria aqui Antes de lá Peraí Quanto de dinheiro Eu estou Trinta e dois mil Eu não vou ter Eu não vou ter tanto dinheiro pra combustível Se não Mas vamos aqui em Naraka Justamente aqui em Nariketa Pra reabastecer a nave Deixa ele Escanear aí, a gente reclama Mas é isso aí, tal Só que eu tô piorando Minha relação com eles, então isso é ruim Toda vez que a gente negocia com o mercado negro Eles detectam, né, e daí eles vêm descanear Mais ou menos isso Aí conforme eles vão detectando Você vai perdendo relação com eles Essa é a sacada aqui, galera Vamos chegar aqui Vamos comprar aqui Do mercado negro um pouco de combustível Perfeito Vamos aproveitar e olhar assim A nave que eu... Uh, aqui tem duas dominators Seria maravilhoso ter uma também Não são Naves ruins aqui pra gente ter Mercado negro Nossa, homem, não Ah, nada aqui, galera Nada aqui por enquanto Ok Então, dado essa situação O que a gente vai fazer? Vamos lá em Kumari Kandam Que é bem aqui E vamos aqui em Chalcedon Vender essas tranqueiras, tá? Let's bounce Ok, cheguei aqui Vamos vender essas coisas aqui no mercado negro Ah, 175 Maravilhoso Vou vender aqui Talvez 1.500 desses Tá, é 1.000 Vamos vender 1.000 Mais 500 Perfeito Isso aqui vai me dar 222k Que é bem mais dinheiro do que a gente tinha, né? Então, isso aqui já vai dar um up aqui na nossa economia, né, galera? O que a gente tem de mod aqui? Então, Red Gyrus Não me interessa Heavy Armor Por enquanto não me interessa Eventualmente vai me interessar Vamos ver se tem naves aqui interessantes pra gente comprar Eles tem algumas naves um pouco diferenciadas aqui, eu diria, né? Mas nenhum aqui é o que a gente quer por enquanto Vamos aqui no mercado negro Vamos ver se a gente acha alguma coisa Gremlin, Shade É, nada de muito interessante por enquanto Então, agora, pessoal Eu quero vir aqui em Rai Brasil rapidinho Vou dar uma passada aqui Na Tritachion, tá? Que é a aliança que cuida daquilo ali E vamos ver a facção que cuida daquilo ali E vamos ver se a gente consegue alguma coisa interessante lá Opa, ligou o transponder Não queria apagar, na verdade Tô chegando aqui Cheguei Trade goods Vamos ver se tem alguma arma Uh, plasma cannon Definitivamente Vamos tirar esse cara E vamos usar um... Uh, tem um ataque on lance também Eu gosto das duas, tá? Eu gosto das duas Inclusive, ataque on lance Com a face lance É uma coisa meio absurda Eu não vou conseguir lidar com naves De muita armadura, né? É, vamos de plasma cannon Com plasma cannon eu vou conseguir lidar com tudo É meio que Insana essa arma Só que daí eu prefiro tirar a face lance aqui agora E colocar uma coisa bem baratinha Que gasta pouco fluxo Pra me ajudar, tá? Talvez você Uh, você o range é decente Tá bom, pode ser E é real com lance Ok E vamos ver aqui no weapon group Como é que tá Um, o dois É, definitivamente tá ruim isso aqui O squad pode até ser Eu prefiro que você seja o dois Tatico laser aqui O plasma, aquele tá sendo o seis What the hell Deixa eu alterar isso aqui de volta O squad tá aqui Sábado Sábado tanto faz Eu não vou ficar controlando o sábado não Aqui eu tenho a lance com o tactical laser Pode ser automático também Esse é o número quatro Com somente noventa de fluxo Tá tranquilo E aqui a gente vai Pera Você na verdade É o da esquerda Vocês, vocês E vocês, vocês Juntos, certo? Perfeito É isso aí Isso aqui é automático também Legal Pronto E a nave aqui tá ótima E agora galera A gente aguenta lidar com naves Inclusive de muita armadura Tá? Com plasma cannon Isso aqui muda A nossa jogatina Ok Dito isso Cara Eu vou carregar essas tactical lancers Porque não é Não são coisas assim Que se acha todo dia Eu poderia carregar esses locusts aqui também E eu poderia carregar esses plasmas aqui também Ah não Vou parar com isso Porque eu tô acabando com o meu dinheiro Ah que pena Tá bom É só tactical lancers Tá ok Vamos agora Na frota aqui E ver se a gente acha os Uh Tem duas furies aqui galera Deu vontade de pegar tá? Essas furies aqui Elas seriam muito boas pra gente Acho que nós não temos os mods ainda Que nós gostaríamos de ter pra colocar nela Mas ela já dá uma ajuda E aqui tem uma aurora Hum Aurorinha também É maravilhoso Ah mas eu não tenho grana Ah que pena Seria muito boa pra gente galera Muito boa mesmo É Realmente não achei o ox aqui Eu vou Mais uma vez aqui Vamos nesse lado aqui Geralmente quando não se tem aqui Esse outro planeta também não vai ter Mas vamos lá Dar uma olhada né galera Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe E se a gente acha Uma nave Descente Opa Uh Esse modo spec Eu preciso dele Era isso aqui Inclusive Que a gente tava esperando Tá E a gente já vai usar ele Ride away Inclusive Aqui tem um ECM package Também que Eu eventualmente vou precisar Mas eu não vou pegar ainda Como é que a gente tá aqui De supply Deixa eu pegar esse supply Isso tá ok E vamos olhar as naves Rapidinho Naves Buy Hum Por enquanto Não achamos Aqui tem mais furies também Seria bem legal de ter A aurora seria melhor ainda né A aurora seria melhor ainda Aqui tem um eradicator Deu até vontade de pegar Pra gente ter uma nave Que tancasse pra gente E Aparentemente não tem Nosso Nosso carinha Deixa eu pensar O que eu vou fazer galera Galera é o seguinte Tem essas duas missões aqui Tem esse cara escondido Em algum lugar aqui As naves dele não são tão grandes E tem esse Era probe Aqui também Pra gente analisar Essas duas coisas Vai me dar aqui Cerca de 80 Quase 90 mil Tudo bem Fora os itens Que a gente achar Eu tô achando Que eu vou nesse lugar aqui Tentar pescar Essas coisas aí tá Infelizmente as outras missões Aqui estão bem longes Aqui não tem Nenhuma missão Aparentemente perto Então Eu tô achando Que a gente vai ter que viver Com aquilo ali mesmo Deixa eu ver se tem Alguma outra bounty Pra cá Aparentemente não Tem várias bounties Ali pra baixo Mas eu estou vindo pra cá Então isso tá ok Mais alguma exploração Pra cá Tem essa aqui Que a gente poderia passar Fazer ela E vir pra cá Também Não é má ideia Tá Não é má ideia Baron World Em Zimei Ok Vamos aceitar ela A gente passa aqui Em Zimei E depois vem pra cá Além disso Meu personagem acabou de evoluir E eu vou pegar um ponto aqui Que diminui Reduz né O gasto de combustível Tá Que é uma das coisas Que eu quero fazer Eu queria pegar esses quatro pontos aqui Porque o próximo ponto Eu quero colocar Salvo engano É aqui em você? Não É em você Na verdade Porque isso aqui Consegue tirar os demods Das minhas naves Tá Então isso aqui Geralmente é a rota Que eu faço inicial Depois a gente vai começar A fazer rotas aqui Pra melhorar nosso cara Em questão de pilotagem Militar Tá certo? Então let's go A gente fez bastante coisa aqui Vamos lá Fazer o que a gente tem que fazer agora Ok pessoal Estou chegando aqui Tem um contato aqui Que tá me preocupando um pouco Ele não veio pra cima Então menos mal Aqui tinha um beacon Então tem que tomar muito cuidado E a gente tem um barren world Aqui pra explorar Vamos marcar ele aqui Vamos ver se a gente consegue Explorar alguma coisa lá Alguma coisa aqui Vamos lá Rapidinho É um orbital habitat Tá ok Vamos ver se a gente pega Uuuuh Um prometeus De graça Cara Com certeza eu quero Mesmo que ele tenha Erratic Fuel injector Eu quero pegar esse prometeus De graça Uau A gente já tá com todas as naves de suporte Que a gente precisava Pegas aí Maravilhoso Olha a quantidade de combustível Que eu consigo carregar agora Muito 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 bom Tá Muito bom mesmo Por enquanto eu vou fazer Multiple nele aqui E é isso Chegamos aqui na frigata Que é a nossa missão Ganhamos os 40 mil já Vamos explorar ali Achei umas tranqueiras Nada demais Achei que eu ia achar um comandante aqui Mas aparentemente não foi Ah O que aconteceu Deixa eu pegar aquilo ali rapidinho Vamos Ah Eu não consigo explorar Ah Ele já tá full server Que coisa Tem algumas coisas aqui Tá Eu não posso ficar perdendo muito tempo aqui Mas deixa eu explorar o restante Opa Aqui é uma Wayfar Não me interessa tanto Talvez eu ache Um comandante ali né Pois a gente acha um comandante Sempre é possível Não Não quero recuperar a nave Isso aqui tá ótimo Eu usei isso aqui sem querer galera Totalmente sem querer Ali tem um planeta Tem mais alguma coisa Beirando É Ali na parte de baixo Aqui não tem mais nada Ok Vamos pra parte de baixo aqui Que eu tinha achado alguma coisa Ok Ok Aqui tem uma Weapon Cache Ok Weapon Cache Sempre é interessante de achar Ah Shifu's Wing Blueprint E Wing Blueprint Tá bom Tá bom É alguma coisa Tem mais um planeta ali Pra gente fazer server Vamos rapidinho nele E tem algumas coisas ao redor Aqui eu tenho uma DRAM E tem um Orbital Tá Vamos na DRAM Não tem nada demais nele E vamos no Orbital O Orbital O Orbital Ele tem um DRAM E tem um OX Que é exatamente o cara que eu quero Ele tá com degraded drive field O que diminui geralmente a velocidade dele Increase maintenance Ah eis a questão né Queremos recuperar essa nave Sim ou não Eu acho que na real Eu quero Porque de graça é bom né Vamos fazer Savage Uau Quantidade de tranqueira Que a gente pegou aqui agora galera Foi maravilhoso Tivemos bastante tranqueiras aqui Vamos nesse Rock Metallic Achamos uma Ruina O que que tem aqui Tem uma Wolf Outra Wolf E uma Lasher Tá Dessas coisas eu não quero nada Realmente não quero Uuuh Achei uma Blueprint aqui da Champion Ok Boa nave E isso aqui Nave Relay Confesso que eu não me lembro desse mod Talvez já existisse galera Mas eu não tenho absoluta certeza Tá ótimo Achamos bastante tranqueira aqui também Muito bom né Ah Legal Eu acho que aqui acabou certo Não Tem um planetinho aqui Que a gente ainda não explorou Vamos lá nele Aparentemente tem alguma coisa aqui Tá vendo galera Vamos entrar ali rapidinho São debris Vamos pegar esses debris aqui É Nada demais Ok Deixa eu sair daqui Vamos lá no planeta que a gente precisa explorar Tá Vamos chegar nele aqui rapidinho Impossível Alguma coisa aqui A gente já olha o que que é Nada aqui Vamos ver aqui Ah É um Supply Cache Tá Algumas tranqueiras aqui Tá ótimo Tem mais um planeta Ah Que é esse aqui Vamos marcar ele E vamos explorar ele lá Cara eu preciso ir embora Pra fazer o resto das missões Mas vamos ali nesse cara primeiro Galera Vamos tentar pegar Essa bounty aqui agora Tá Isso é importante pra gente Vamos lá nela Tentar pegar ela Vamos lá Saí aqui Perdi muito tempo aqui Mas valeu a pena A gente achou muita coisa decente Muita coisa interessante Vamos embora Vamos chegar aqui nesse lugar agora Aqui galera Achei uma Sander Não é uma nave ruim Não é uma nave maravilhosa É Eu tô achando que eu não vou recuperar ela não Sinceramente Não acho que vale a pena pagar o suplemento dela Tá certo Vamos sair daqui Aqui tem um planeta vulcânico Mas aqui é uma estrela de fóton Tá Então eu não quero brincar com essa estrela aqui não Onde eu estou Cadê O Ares É Vamos ali embaixo e torcer pra que A nossa bounty esteja ali embaixo Porque se tiver aqui tá ruim Bom Aqui tem alguns planetas vulcânicos E eu realmente acho que a nossa bounty tá por aqui Tá Vamos marcar esse aqui primeiro Vamos lá nele Vamos ver se a gente acha a nossa bounty por aqui Já Opa Não quero dar de cara com a estrela Não é Não costuma ser uma boa coisa Vamos ver se tá aqui Aparentemente não Vamos fazer um server aqui Nada demais Vamos pro próximo aqui Server aqui Nada demais Tem mais um né Planeta vulcânico É você Ah não Você também é Tem mais dois aqui na real Tá Vamos marcar esse aqui Por enquanto Vamos ver se a gente acha alguma coisa lá Let's vamos Cheguei Ah Ele realmente tá aqui Vocês viram né Fazemos o server aqui Nada E agora vamos pegar Esse cara aqui Que é a nossa bounty Aparentemente Meu cara Não sabe navegar Tá Deixa eu tirar um pouco A velocidade Senão não vou conseguir pegar esse cara O team gauge Continua Vamos Deploy Nesses caras aqui Na deploy E tá ótimo Vou mandar todo mundo Me seguir Por favor Problema que agora Eu tô de plasma cannon E o plasma cannon Ele não é assim Ideal Pra lidar com Com naves pequenas Tá Mas vamos lá Que bom Vai dar bom Acho que ainda vai dar bom Vai saber lidar muito bem Vamos lá O cara tá Não está muito Dando muito bem Com os meus ataques Tem um laserzinho Tem um laserzinho ali Colocando pressão Tudo isso aqui Muito boa O cara tá realmente Conformado ali Ele não consegue Lidar com Com a gente Vou diminuir aqui Tirar o Fluxo Já vai começar Sofrer Mas o cannon É muito forte Muito forte Mas contra a armadura Por isso que Eu fiz questão De focar Pra isso aqui A gente não Fica tão útil Eu não tinha visto Que eu estava Super aquecendo Oh no Uau Quase que eu vou De bala aqui galera Quase que eu vou De bala E de bobeira E de bobena Minha nave É muito mais forte Que aquela ali Ele tem zero De vida Ele não vai conseguir Ele tá fugindo Ele tá fugindo Ele tá fugindo Fugiu Filho da mãe Tá Eu vou mandar Dar full assault Na galera Ver se eles conseguem pegar Mas eu acho Que aqui já era Ok Vamos perseguir Colocar um segundo Em comando Deixar ele lidar Com isso aí Perfeito Ainda perdi duas naves Tá zoando Ah não Isso aí Eu destruí eles Eu poderia tentar Recuperar essa nave Aqui Não estou afim Vamos simplesmente Pegar essas tranqueiras Dele aqui E tal Pronto Pegamos a bounty Já é alguma coisa E vamos aproveitar E fazer survey Nesse probe Nada de mais Nada de mais Ok E aqui tem um monte De planetas Para a gente fazer Mas eu tenho A minha missão Que a gente tinha Marcado aqui De fazer Inclusive A dela Era a missão De exploração Era esse probe Aqui que está Perto de um Vulcanic New Paria System Exatamente aqui Perto de um Vulcanic World Tá A gente Só teve um Vulcanic World Que nós Não exploramos Que foi você Vamos lá Para o próximo dele Provavelmente Esse probe Está lá E a gente Termina a próxima missão Galera Nosso probe Está ali De fato Só que nós Encontramos piratas Aqui que vão Massacrar a gente Vou ter que usar Os pontos de story points Aqui para Realmente sair Desses caras Porque é bem ruim No geral Você não quer Ficar gastando Esses pontos De story points Aqui não Mas enfim Irrezo O adereço O cara não vai Deixar eu Fazer aquilo ali Não Sai 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 Ah Você não vai Deixar eu Fazer isso Aí Tá Vou entrar Em Dark Mode Aqui Ok Ah Você vai Ficar guardando Aquele probe Que porcaria Ele não vai Me deixar Fazer essa missão Ele está Guardando o probe Está vendo Ah Inclusive Ele é uma Bounty Ok Esse cara Eu acho Que é uma Bounty Então Já era Para aquela missão Não tem O que fazer Não dá Para fazer Vamos Simplesmente Explorar Os outros lugares Aqui e ir embora Galera As vezes Tem disso As vezes Tem disso Consegui fazer Eles moverem De lugar Deu para explorar Aqui e pegar Os 40 mil Tá galera Ok Ok Vamos fugir Aqui agora Ops Vou fugir E fugir Muito Boa 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 Achei umas Ruínas Aqui Tá vendo Galera Vestruins Muito Bom Ok Vamos explorar Essas ruínas Provavelmente A gente vai achar Bastante coisa Achamos Um ECM Da hegemonia Aqui inteira Tá vendo A gente vai aprender Búfalo Wolf Kite E Hound Muito Bom Só que Achei que Iríamos achar Mais coisa Mas nada De Super Interessante Assim não Tá Mas está Tudo bem Deu para Achar bastante Equipamento Deixar um pouco De Ferro Para trás Um pouco De comida E Ok Isso É o suficiente Vamos sair Aqui Tá tranquilo Então Exploramos Todo esse setor Aqui Só não Exploramos Esse planeta Aqui Porque o cara Estava em cima Isso está Ok Vamos Voltar Galera A gente precisa Voltar Agora Justamente Para Vamos voltar Aqui Para Enfobris Mesmo Para Esvaziar um pouco Os bolsos Aqui Estão Super Cheios Galera Cheguei Aqui E agora Vamos Fazer um Refit Rapidamente Nessas naves Primeiramente Essa nave Aqui Nós queremos Colocar Imediatamente Cadê Assim que eu Achar O Eficience Overhaul E também Aumentar O Auxiliar Free Tank É isso Que nós Queremos Falta Capacitor Aí Tá Ótimo Então É isso Para Essa nave E essa nave Aqui Também A gente Vai Modificar Vamos Tirar O Expanded Opa Perdão Expanded Card Home Fica Vamos Tirar O Auxiliar Fuel Tank E vamos Colocar Aqui Também Um Assim Que eu Achar Cadê Eficience Overhaul Pronto É isso Que a gente Queria Isso Que Tava Por Nome Mas Aparentemente Não Tá Ok Feito Isso Agora Nós Vamos Gastar Muito Menos Por Mês Nesse Ox Aqui A mesma Coisa Basicamente O que Nós Queremos Nele É Eficience Overhaul Cadê Perfeito E Daí Aumenta O Vente Dele Aqui Tá Ótimo Tá Eu Só Quero Que Ele Gaste Menos Aí Tá Ok Na Real Dá Para Colocar Outro Mod Não Só Isso Ok Então Eficience Overhaul Mas Eu ganho mais um ponto Depois eu vou Decidir Ah não Na verdade não A gente já quer isso aqui Certo Por causa daquele ponto Ali galera Chance de remover Um demode por mês De uma nave Aleatória Escolhida Tá vendo Então isso aqui é maravilhoso Porque ele vai tirando os demodes Das nossas naves Então muito bom Uma das coisas que eu costumo Ruxar Porque eu gosto de pegar Bastante nave Que eu encontro Aí No meio do caminho Feito isso galera Eu acho que nós Já Podemos E vender Essas coisas Eu vi que aqui Não é um bom lugar Para se vender Tá Tem alguns outros lugares Aí Eu vou dar uma olhada Depois com mais calma Aqui Para a gente vender No próximo Episódio Galera Por enquanto É isso aí Vou ficar por aqui Com vocês Espero que tenham gostado Mais um episódio Do Starsector Para vocês Muito obrigado Por ter me assistido Até o próximo episódio Tchau Tchau